A CIDADE NO BRASIL 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 No tamanho ser mais pequenino, se não me terá tentado. Tu não sejas muito cruel. Eu vou-te dizer em suma, se vés ficar em São Miguel, não fazias malda nenhuma. Eu vou-te dizer em suma, se vés ficar em São Miguel, não fazias mal. E aquilo que tem no cabelo, tem de servir para fora. Então diz o que tens na mente, mostra aqui os teus valores. Mostra aqui a extra gente, que és uma terra de cantadores. Até todo está ruim, e já não tem há bocado. Se não gostasses de mim, não tivesses convidado. Pois a vida está aqui, e eu até fico a tremer. Pois eu gostava muito de ti, mas hoje me vens a morrer. A resposta não se atrasa, são respostas naturais. Se não ficasses em tua casa, ainda levavas mais. Essa resposta não é tua. Como abrigo, vale o meu ninho. Fecha a noite, dormes na rua. Vai-te embora, oh carinho. Não mereço ideia minha E se o pé te for dizer Posso ficar na cozinha Onde há pouco pra comer Pois a ideia A boia é minha E vou-te dizer aqui Mais sequer comes na cozinha Porque é muito boa pra ti Olha que eu não fico mal E escutar-te vou dizer Até vou-me no quintal Se acaso não chover Não vamos mais fazer liga Porque estou-me desta maneira Daqui para a frente Faz cantigas para que o povo Para que o povo Para que o povo O povo Não esteja Estou-te 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 Quero cantar contigo Escuta bem o que eu te digo Eu até estou a te ver Quem sabe que eras o meu amigo Até que depois não quero te ver E vou-te dizer-me aqui Oh, Jorge, me vais escutar Se me dás o seu senhor ali Ainda mais ias levar E o entel diz o que quer Canta em casa e na rua Só falas da minha mulher Quando eu falo lá na rua Sei que ela é tua bozela Nesta tu tens canção E sei que te gostas dela Ela queres que eu vou cansar Você vai, não se consomem Cada um diz o que quer Mas atrás do grande homem Há sempre uma grande mulher Cada um diz o que quer Na vida contou sem ti Se nada tivesse para grande mulher Andavas para aí, carinho Mas eu vou-te dizer a ti Sei que fazes um bom papel Mas eu nunca caí Olha, eu não sou de São Miguel A esposa de São Miguel A esposa de Márcia traza Fala um pouco na mulher bela A minha é que mal tem casa Mas eu também mal com ela Sei que estas pessoas pesadas E tens umas lindas donzelas De dia vocês vão pancadas E à noite, oh, nem com ela Perder não é meu desejo Escutá-la a cantador Quanto eu ato é com um beijo E é dado de clamor Eu sei que isso é o teu desejo Eu sei que isso é o teu desejo Há muito tempo, há mais do ano Pois a coisa continua Cantando é o pior o teu amor Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo É, é a doação Tico a cabo e a dozela Ai, esta gente derrumpada Ontem à noite me disse ela Este jogo já não dá nada Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Não te digo que isso é o teu desejo Eu nunca passei por lá, esta gente me acredita, sei que hoje saímos de cá, brilho a fazer uma visita. Tu tens uma certa malícia e me deixas teu peito em base, então perdiste a farda de polícia e agora estás em casa. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. Eu peço às pessoas calmas, que estão à minha beira, vou pedir a estas almas. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. O Pachê tem um nome, foi-te dizer a cantar, para sempre na plena forma falo de ti para te deixar. Além de me enganar só de mim Toda a vida foi assim Para quem está a ouvir Quando precisares de mim Hoje estou pronto para o fim Oh, canta, vou-lhe do meu lado Eu cantarei neste espaço Peço-me, canta-me, amou-me, amou-me, amou-me E eu fico de muito obrigado São me derres um abraço Obrigado 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 Obrigado